Que lindo! Boa noite, bom dia, boa tarde Seja bem-vindo ao mundo do Grupo Doce a Casa Vem com a gente E é nesse clima bem docinho Que eu te convido Pra vir pra cá Pra curtir a energia E a vibe do Grupo Doce a Casa Quando você usa a minha blusa Faz de pijama É demais Quando você usa a minha blusa Faz de pijama Vem comigo assim Se você quer me enlouquecer Tá fazendo direitinho Quer apagar pra ver E se tu perder Vai ter o melhor de mim Então vem devagarinho Chega de massinho Veja os docinhos Então vem devagarinho Chega bem pertinho Veja os docinhos Quando você usa a minha blusa E faz de pijama É demais quando você usa a minha blusa É demais quando você usa a minha blusa Então vem devagarinho Então vem devagarinho Então vem devagarinho Chega bem pertinho Chega bem pertinho Veja os docinhos Quando você usa a minha blusa E faz de pijama E faz de pijama É demais quando você usa a minha blusa E faz de pijama É demais quando você usa a minha blusa Seguinte E então te ama E te ama que ela vem E te ama que ela vem Te ama que ela vem Te ama que ela vem E então te ama que ela vem Te ama que ela vem E te ama que ela vem Quando você usa a minha blusa Faz de pijama É demais Quando você usa Faz de pijama Isso é doce a carne Isso é doce a carne